Fá, acabei de morrer lá no vitro! Aaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Socorro, estou cercada! Aaaah! Depois de primeiro a vez é difícil no horário de voltar. Sim! Devo acertar-me! Devo acertar-me! Devo acertar-me! A cela vai ser muito confortável, gente! Oh, caramba, por isso sent estou junto? Aaaaaah! Olha a garrega pra ficar... Olha a garrega pra ficar assim logrou? Não! Está lá para o Pequeno Dragão! Isso, isso! Olha! Não! Está lá para o Pequeno Dragão! Oh Tico, menos! Eu esqueci-me sempre de meter-me o dragão! Oh caramba! Eu também esqueci-me de meter-me o dragão! Eu também! Pai, já está bom! O que? O que? O que? O que? Eu também não sei o que faz sobre mim!